É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia. Amados irmãos e amadas irmãs, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os doze discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, O que tu queres? Ela respondeu, Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, Não sabês o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, Podemos. Então Jesus lhes disse, De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabês que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Queridos amigos e amigas, Jesus chama de lá dos seus apóstolos para confidenciar-lhes algo importante. Comunica-lhes que em Jerusalém ele será entregue aos chefes que o condenarão à morte. Sua paixão é descrita com três verbos. Será desprezado, será açoitado e será crucificado. Mas virá também sua glorificação. No terceiro dia ele ressuscitará. Cenário sombrio, capaz de despertar aflição entre seus amigos, mesmo porque o caminho do mestre é o caminho dos discípulos. Não é o que pensam a esposa de Zebedeu e seus dois filhos, também apóstolos, mas eles pensam e ambicionam um lugar de honra no reino de Jesus, ao passo que ele lhes fala de sua morte na cruz. Os demais apóstolos também anseiam por ocupar os primeiros lugares. Negativo. Na comunidade de Jesus, quem quiser tornar-se grande será aquele que serve aos demais. Aí o menor é o maior. Senhor Jesus Cristo, Gratidão por tais ensinamentos esclarecedores de onde é que vem a verdade e onde é que deve se encontrar o apóstolo, o teu discípulo. Amém. É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Deus fala ao seu povo Meditação do Evangelho do Dia Páaga Música Música